zero carb is a poor drink uma whey proteína isolada pronta para beber 100% pura tão pura que você pode ver através dela facilmente absorvida de rápida digestão não tem lactose não tem carbo conservantes nem gordura zero carb is a poor drink tem 40 gramas de proteína em uma prática embalagem pronta para beber está esperando o que adquira o seu acesse www.saudeja.com.br